Registra aí, você vai ficar famosa de hoje em dia Essa porta você vai ficar famosa Olha o rolo Sabe quem é quem pilotou na máquina? Vai gol É eu? Vai gol, espera um pouquinho Vai para lá Vai para lá Vai nascer com a mãozinha Começa a atrever, né? Olha, descer Fácil como assim Essa é a testa, guarda, bom? Fácil, seis Vem com a mãozinha 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 Quem gosta pode aplaudir Vem carinho do fone, vem carinho! Vem me rodar! Vem logo! Vem vai o corpo ali! O Colorado vai com o Osvaldo ali, vai Olha o Osvaldo, vai lá Vai o Colorado, vai para Tudo certo, por favor O Colorado vai lá 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 O Colorado vai lá